Olá, tudo bem? Este é o programa Aconteceu Comigo e eu sou Ira Croft, um podcast sobre histórias, relatos de mistérios, causos sobrenaturais e acontecimentos que acontecem com a gente. Estamos aqui no estúdio R1 Space, no World Trade Center, em São Paulo, gravando este programa especial com um convidado especial. Pois é, indicação diretamente da Anandamida, nossa produtora. Estou aqui com o Nicolas, amigo da Anandamida, indicado e com muitas histórias, gente. Veio para participar e veio também para comentar as suas histórias. Tudo bem, Nicolas? Tudo bem, e você? Ai, que bom, seja bem-vindo. Ah, estou, fiquei muito feliz com o convite. Ah, que bom. Ananda, muito obrigada pela indicação do Nicolas, tenho certeza que vai ser um programa excelente. Você que acompanha os nossos programas, que acompanha os nossos projetos, já sabe, né? Segue as nossas redes sociais, assine o canal, aperte o sininho, acompanha os projetos do Mundo Freak, do Aconteceu Comigo e do Magicando, beleza? E, bem, o que importa neste programa são as histórias, os mistérios que acontecem com a gente, com a sociedade, com todo mundo nessa vida, né, Nicolas? Você que está em casa, puxe a sua cadeira, afague seu gato, pegue a sua água, porque aqui o medo, a porta bate. Vamos para as histórias, Nicolas? Vamos. Ah, que demais. Eu vou ler a primeira história. A primeira história se chama Férias em Santa Cruz da Conceição. Gostaria muito de saber o que vocês acham dessa sequência de experiências sobrenaturais que tivemos quando crianças, que me arrepiam até hoje e eu não consigo esquecer de maneira nenhuma. Era período de férias de janeiro, no qual íamos passar sempre alguns dias no sítio da minha prima, em uma pequena cidade do interior de São Paulo, chamada Santa Cruz da Conceição. Como crianças, sempre brincavamos com diversas coisas. Quando já era tarde da noite, resolvemos então brincar de esconde-esconde, no lado de fora da casa. Eu adorava também. Não, e o nome da cidade é Santa Cruz, né? Já tem um negócio... Já começa ali, né? Já começa ali. Eu já imaginei uma procissão, alguma coisa, procissão das almas, sabe? Aquelas coisas bem históricas que vêm com isso, né? Eu fui me esconder um pouco afastado das outras crianças, né? Tinha pouca iluminação, a iluminação era só da lua, aquela coisa divertida de crianças se escondendo no escuro. Próximo de uma granja que tinha ali perto. E aí, eu escutei alguns passos atrás de mim, como se alguém estivesse indo se esconder, só que um pouco mais afastado. Foi então que eu falei, não vai muito longe, não, porque senão a minha prima não vai conseguir te encontrar ali. Porém, ninguém me respondeu. Aí, eu resolvi seguir em direção aonde eu ouvi os passos, né? Pensando, alguma das crianças que estavam brincando, vou ali com ela. Conforme eu fui me distanciando e afastando, eu escutei uma voz saindo atrás das árvores falando, pare, pare aí. Pensei, deve ser uma das crianças também, né? Na hora, achei um pouco confuso, porque eu não reconhecia a voz de quem era, não parecia de ninguém com quem eu estava brincando. Mas parei e logo voltei para casa, porque estava iluminado. Não fui mais atrás dessa criança. Foi então que, chegando em casa, comentei com os meus primos que ouviu alguém andando lá fora. Mas acharam estranho também, porque todos já tinham sido encontrados na brincadeira. E só faltava eu. Sendo assim, ficamos assustados. E resolvemos, então... Claro, já estava com medo, né? Resolvemos brincar de gato Mia. Que ótima ideia, não? Que delícia, né? Para você que está em casa, não sei se você conhece ou não a história, gato Mia. A gente, todo mundo, apaga a luz da casa, se esconde. Tem que ser no escurão, no breu, porque tem que dar aquele medinho, tem que dar um suspense. E também, dependendo da idade, tem que dar um flerte, né? E aí, apaga-se tudo e alguém vai pegar e o gato Mia, literalmente, o gato Mia. Aqui, no caso de crianças, não tinha um flerte. Então, consequentemente, já embalados pela história anterior, eles estavam no clima de um terror ali. E foram brincar de gato Mia. Logo no início, que já era bem tarde da noite, no meio do escuro, nós vimos o formato de uma cabeça pela janela, como uma das crianças. Até achamos que fosse algum dos adultos que estavam na casa, conferindo, olhando, verificando, né? Até porque eu também faria isso, crianças brincando de gato Mia no escurten, que tem um adulto de olho, né? Ficamos naquela de que poderia ser alguém, mas aí o medo começou a falar mais alto. A gente não sabia quem era aquela imagem na janela e começamos a gritar pra mãe, pai, tio, tias. Eles acordaram, foram lá ver o que que era. Quando chegaram, no entanto, não tinha mais ninguém lá fora, né? No dia seguinte, fomos nadar em um rio que tinha ali próximo. De dia, suave, não era mais a noite, não tinha mais impressão, não tinha mais a brincadeira do gato Mia. Amigável, né? O dia. Super, né? Saudável. Super, imagina. O terror não acontece durante o dia, né? Não. Midsommar mandou abraços. Nossa Senhora. No caminho, eu passei perto do local onde eu fui me esconder na noite anterior. E eu vi onde eu pisaria o caminho se eu seguisse aquela voz que tinha me pedido para parar. Eu iria cair num buraco. Estava uma fossa ali. Então, bem onde eu ia pisar, se a pessoa não tivesse, se a pessoa, né? Eu tô chamando de pessoa, né? Não tivesse me chamado, eu teria caído. Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei arrepiado. O que que foi aquela voz? Não era de nenhuma criança, não era de nenhum dos adultos, mas falou comigo e eu ouvi. E o ouvinte que nos enviou a cartinha pergunta, seria um guardião? Seria algo me avisando? Bem, todos estavam brincando e se divertindo no rio. E aos poucos, cada um foi voltando para casa, até que sobrou somente eu e minha prima, onde a gente ficou brincando e conversando. Estava muito bom, até que olhamos no alto do morro, onde era praticamente ao lado de uma estradinha que tínhamos ido passear. E na volta, a gente viu a silhueta de um cara muito estranho. Com umas correntes nas calças, sabe? Umas correntes presas. Cabelo todo bagunçado, roupa preta, uma coisa meio esquisita, né? Se não era uma visagem, poderia ser um gótico passando por ali, né? Coitado, gótico no interior, no calor do Brasil sofre. Digo isso de experiência também, hein? Um gótico de gente boa, né? Que ajudou. Gente boa, né? Não, eu não sei o que o gótico fez. Mas estava estranho, poderia ser um gótico no calor, de cabelo bagunçado, todo suado. Ele viu essa silhueta, né? Eu estou dizendo que era um gótico, mas eram crianças e não sabiam o que era. Ele estava lá em cima, estático, parado, nos observando. Assim, não importa se é fantasma ou não, se tem alguém observando é uma coisa muito esquisita, né? E não precisa nem ser gótico, pode já ser estranho. Nem precisa ser gótico, é. Perguntei pra minha prima se ela conhecia aquele homem, se ela reconhecia. E ela, assustada, falou que nunca tinha visto por ali. Esse cara pegou um bambu e estava descascando como se fosse bater em algo. Aí ele jogou o bambu no rio e pegou algo ainda maior. Ficamos apavorados. Nossas pernas começaram a ficar bambas e tremendo. A noite já estava começando a cair. Saímos dali desesperados, correndo pra fugir desse homem, porque a gente não sabia o que ele ia fazer. Graças aos nossos protetores, aos protetores espirituais, seja quem quer que estivesse. Não sei que milagre foi que aconteceu. Minha tia foi até lá pra buscar a gente no rio, porque viu que ela estava demorando. E ela praticamente estava de frente para o homem, quando subimos correndo. Era a nossa chance de sair dali sem apanhar, porque ele estava com galho na mão. Ou até mesmo, sei lá, morrer nas mãos desse estranho. Passamos bem próximos por ele. E quando chegamos, começamos a chorar. Não sei, a gente começou a chorar. Aí falamos, tia, graças a Deus você apareceu. Só Deus sabe o que ia acontecer com a gente. A gente está com medo. Logo, minha tia olhou pra gente, olhou em volta e disse, mas que homem? Que homem? O que vocês estão vendo? E ela não viu o ser que supostamente estava na frente dela, na direção dela. Ela estava na esperança que ela ia ver. Onde nós, crianças, eu e minha prima, estávamos vendo e ele olhando pra gente. A gente estava arrepiada dos pés à cabeça e ficamos indignados, que a minha tia não viu nada. Ficamos horrorizados. Perguntamos pra minha prima mais velha, que morava ali perto, se ela conhecia, se ela tinha visto alguma coisa assim. Ela também não tinha, não sabia, naquele momento. E aí ela disse que, há uma semana atrás daquele momento, encontraram, tinham encontrado um corpo no rio, que era de um homem que estava irreconhecido e estava perdido. A polícia afirmou que o homem estava bêbado, caiu, se machucou, foi um acidente. E a minha prima ficou também assustadíssima, né? É uma coincidência ou não? Mas é estranho, né? Um caso insólito ali. Infelizmente, o caso foi arquivado por ser uma cidade pequena, foi considerado apenas um acidente, não sabe o que aconteceu de fato. Mas isso me arrepia até hoje. Eu tinha nove anos na época, hoje eu estou com vinte e nove e lembro de todos os detalhes como se fosse ontem. Não é mesmo? Nicolás, e aí? Muitas coisas passando. Muitas coisas, né? Muitas coisas. No mesmo lugar, a gente tem ali uma coincidência, não seria uma coincidência, a gente tem um ambiente. Um ambiente que eles, mesmo na brincadeira, né? Teve a história que ele quase caiu no buraco e alguém, não, não vá, pare, pare. Não sabe o que que é. E será que esse que falou pare era esse mesmo cara? É isso que eu fiquei pensando. Será que era um, a gente falou pessoa, né? Um ser só? Um ser, um espírito ali só, não se sabe. Como eles eram crianças, talvez não tivessem a noção de tamanhos, né? Também. Porque ele, e nem viu também totalmente. Porque à noite ele ouviu o sussurro. Sim. Depois eles viram uma silhueta na janeta, mas eles acharam... Depois eles viram uma silhueta na janela, mas eles acharam que era uma criança de novo. Não reconheceram que era adulto. E só quando eles viram na beira do rio, de pé, que só os dois, só as duas crianças, viram o ser de pé na beira do rio. A tia que estava de frente, acho que mais ou menos, sei lá, uns 200, 300 metros, mas assim, né? Aqui a coisa, o ser, o espírito, aqui a tia, um adulto, olhando e não vendo. E as crianças na mesma direção, porque elas tinham acabado de abraçar a tia. Vendo claramente. Vendo claramente. E o espírito olhando pra eles. Chamando de espírito, mas, né? Chamando de espírito por uma relação emocional também da gente, né? É, vamos chamar de espírito, né? Acreditando que era um espírito, né? Morreu alguém no rio. Sim. É um trauma. Né? Um trauma. Caiu, se machucou e o espírito continuou ali. Uma pessoa perdida. E eu fiquei pensando também, assim, se por acaso é o mesmo ser, digamos, que no começo teve um comportamento meio de cuidar, de tipo assim, não, né? Para aí, porque senão você vai cair no buraco. E depois, é um comportamento ofensivo de tacar um bambu lá, o negócio. E aí, eu fico até pensando, porque a gente tem muito essa mania, principalmente quando se trata desse âmbito assombrações e etc. A gente tem muito essa visão meio cristã de bem ou mal. Ou é do mal, ou é do bem. E eu fiquei pensando aqui, será que, tipo, às vezes um dia estava numa vibe mais do bem e depois no outro dia estava numa vibe mais do mal também? Que aí, sabe? Muitas coisas passando na minha cabeça aqui. Muitas coisas. E imagine as crianças, né, assustadíssimas. Mano, eles começaram a chorar copiosamente. Sim. Eu teria medo, né, como eu falei. Sendo espírito ou não, né, porque se fosse também uma pessoa viva. Imagine o susto. A gente, criança, já tem medo de apanhar, de cair, de se machucar. Já vive tudo isso. Aí você está no rio, aí tem alguém assim parado. Começa a descascar uma vara como se fosse te bater. Assustador. Para uma criança de nove anos. Assustador. Não, desesperador. E mais é o que eu fico pensando aqui na questão de ser ou não um espírito. Se fosse uma pessoa física, de fato, a tia talvez teria visto também, né? Claro. É isso que eu fiquei pensando aqui. Claro. Não, para mim, a prova direta de que era alguma coisa não carnal. Sim, é. Eu já entrei nessa também. Total. Não carnal. E eles viram totalmente carnal. Porque eles viram pegar o bambu, jogar no rio, depois ficar de pé, olhar para eles. Enquanto a tia parou na frente e não viu nada. Que bizarro, hein? E dentro dessa vivência, eu sou um bandista, né? E dentro da vivência, pelo menos aí, puxando para a minha vivência. A gente sempre vê que as crianças sempre estão mais suscetíveis e são mais sensíveis a... Mais abertas, né? Mais abertas a esse tipo de estímulos espirituais do que os adultos. Aí foi na hora que eu já pensei também. Eu provavelmente acho que a tia talvez não tenha visto. Porque, né? Já está ali formada com todos os seus preconceitos e todas as coisas, né? Trabalho, cabeça. E tem que pagar boleto. Ai, mais um! Quando tem o boleto, o susto é muito mais que espírito, né? É muito mais, é. Nossa. Nossa. Olha, muito obrigada, ouvinte. Ouvinte não quis mandar o nome. Adorei a sua história. Obrigada por contar, viu? E você que está assistindo, você que está ouvindo. O que você faria numa situação dessa? Porque, olha, não é impressão. Não foi visto assim, de relance. Ou era uma sombra que a gente... Ah, é um shadow people ou é uma sombra? Não. Eles viram, duas crianças viram. E não foi uma vez só, né? Não foi uma vez só. E a tia que estava ali na frente não estava vendo. E eles estavam vendo naquele momento. Assustador, não é? Bem, Nicolas, vamos ler uma outra história? Vamos. Eu vou passar pra você agora, hein? Beleza. O nome dessa história já começa pelo nome já, o desespero. O demônio da missa de sétimo dia. Separei essa especialmente pra você, Nicolas. Ah, eu agradeço muito. Manda um beijo pra Nanda, né? Obrigada, Nanda. Obrigado, Nanda. Não é o Rafael, mas ganhou um demônio. Me chamo João, moro no interior de São Paulo. Naquelas cidadezinhas onde tudo de bizarro acontece. Sempre é, né? Numa cidadezinha. Em todos os lugares. A história em questão aconteceu na missa de sétimo dia de um vizinho nosso. Esse cara era meio sinistro. Todo mundo tinha um pé atrás com ele, já que vivia dizendo coisas ruins sobre Deus e religião em geral. Porém, como o resto da família era católica, decidiram seguir o que a religião manda chamando um padre pra fazer o velório e fazer uma missa de sétimo dia. Tudo estava indo bem na missa, mas era nítido que o padre estava bem inquieto, parecia incomodado com alguma coisa. Após ler o evangelho, o padre virou para toda a igreja, que estava quase cheia, e disse que pela primeira vez em toda a sua vida ele não iria conseguir fazer a homilia, pelo fato de estar passando muito mal. Enquanto falava isso, uma mulher levantou do seu lugar aos gritos. Não dava pra entender o que ela estava falando. Foi quando ela subiu no altar, de frente pro padre, disse em alto e bom som. Fui enviada pelo demônio e você é um padre fraco. Ousado esse demônio, hein? Nossa, ousadíssimo. Ousadíssimo. Nesse momento, a igreja inteira já estava em choque. O padre parecia estar sendo atingido por alguma força, já que não conseguia levantar a cabeça. Entre choros de quem estava na missa e caras de indignação, o coral puxou uma ave-maria e um pessoal começou a ir até o altar para tirar a moça de lá. Quando começou a ave-maria, parece que ela teve um despertar e saiu correndo pela porta sem nem olhar pra trás. Até hoje, ninguém sabe dizer quem era essa moça. Ou, em linguagem de interior, ela era filha de quem? Boa. Caraca, achei esse... Pode ser, pode não ser, mas eu achei muito ousado. Se era um demônio ou se era um espírito. Eu acho que eu parto, assim, um pouco do princípio, principalmente dentro da cosmologia cristã, né? Dentro da cosmologia católica. Mais fácil ser um demônio, alguma coisa, do que um espírito de alguém, né? Diferente da Umbanda, do Espiritismo, onde você tem um desencarnado, né? Uma pessoa desencarnada, a gente tem anjos e demônios. Agora, eu fiquei na dúvida. Mas é que nem a história anterior que a gente falou. Independente de ser um espírito, de ser um demônio, que fosse uma pessoa física, de fato, subir no meio da missa e falar, eu fui enviado pelo demônio e você é um padre fraco? Tem que ter muita coragem já, né? Tem que ter muita coragem, nossa! Assim, realmente, sendo uma pessoa possuída ou não, sendo demônio ou não, sendo alguma coisa que entrou naquele momento ali e estava num corpo carnal também, muito ousado você ir lá no altar, no altar do Senhor. Não é só o altar do padre, não é o lugar do padre, é o altar do Senhor, um altar santo, santificado, onde tem o padre, que é uma representação do Senhor ali. E não importa como que está a vida dele ou não, ele é uma representação do Senhor. Sim. E aí a pessoa ir lá e falar, eu nunca ouvi isso acontecer, não é igreja católica, mas eu não sou católica, eu já passei por igrejas evangélicas, isso existe também, existe esse formato, mas assim, audacioso, hein? E ainda mais em contexto de cidades, essas cidadezinhas pequenas, que a igreja geralmente é muito centro da comunidade ali, né? É muito centro, é uma paróquia, recebe todo mundo. No momento onde alguém tinha morrido também e tal, né? Não, assim, precisamos de mais detalhes, né? Eu acho que é uma história muito rica, não dá pra gente confabular muito, porque faltam algumas informações, mas eu fiquei até com dó do defunto, do morto que estava sendo velado, né? Sendo ele ou não, mas era um ritual importante ali, um ritual pra família, um ritual pra comunidade, como você falou. Uma igreja, principalmente igreja católica em cidades pequenas, elas meio que são até o centro, né? Das comunidades, né? Geralmente, a igreja matriz, né? A gente chama de igreja matriz, ela fica no alto ou no meio da cidade, aí, sabe aquela coisa, igreja, pracinha, posto de gasolina em volta, postinho de saúde, geograficamente também faz um centro, né? Eu estou de Mogi das Cruzes, você está descrevendo exatamente o centro da cidade, a igreja, a praça na frente. Aí os jovens vão lá tomar vinho em frente da onde? Da igreja, na pracinha. Os jovens góticos com a corrente, etc. Os jovens góticos, mas assim, eu nunca ouvi um caso desse, de alguém se levantar com essa audácia, me lembrou até um meme, ai, eu não quero rir disso, mas me lembrou aquele vídeo que tem na internet onde está tendo uma encenação da crucificação de Cristo no Natal, e aí uma pessoa, e eu até entendo o sentimento dela também, sabe? A pessoa até perdeu a noção de ser uma encenação que estava tendo, e aí estavam num momento em que estavam batendo em Jesus, matando em Jesus, e foi uma encenação, assim, bem exposta da violência que foi, né? Tipo assim, ele estava todo com mancha de sangue, aí quando o guarda, o soldado romano está para colocar a lança, aí a pessoa vai lá e bate no guarda para não matar Jesus. É um vídeo bem famoso na internet, é maravilhoso. Eu nunca vi esse vídeo. Não, ele é um vídeo que ele inspira muitos sentimentos, você dá risada, e ao mesmo tempo você entende, é... Imagina o desespero. É muito sentimento ao mesmo tempo. É muito sentimento, exatamente. Então imagina essa cena. Essa cena, seja a pessoa, ou seja, o que foi que estava nela, foi muito sentimento para você ir lá no púlpito da igreja, pisar no lugar santo, e virar para o padre e falar um negócio desse até desrespeitoso, né? Tem que ser... Tem que ser tinhoso mesmo para ser isso. Não, tem que ser. Porque que seja uma mulher que decidiu, falou, não, hoje eu vou zoar o padre. Não, ninguém faz isso. Não, ninguém faz isso. Não é? Mas ainda assim, ainda seria um absurdo, né? Seria um absurdo, exatamente. Não, tem que ser assim, a resposta... Neste caso, vou fazer o Rafael Jacauna, que neste programa é o demônio. É. Não, é o demônio. Porque é só o demônio para poder ir lá e ser audacioso desse jeito, ser cara de pau. Não, realmente. Porque como você falou, é impossível alguém acordar de manhã e falar, vou lá na missa provocar o padre desse jeito. É. Não dá, não dá. Não aceito a pessoa fazer isso. Não, realmente, não tem como. É muito desrespeitoso. Mas também é engraçado. Nicolas, e você, Nicolas? Conta a sua história. Bem, histórias maravilhosas hoje nesse programa, mas eu sei que você também tem uma história, né, Nicolas? Tem. E também, um pouquinho parecida até com a primeira, um dos casos, porque as primeiras foram vários casos, né? Sim. A minha consiste em um ponto específico, um arco específico. Marco, conta pra gente. Então, eu fui cético durante, assim, fui, né, sou de família católica, fiz a primeira comunhão, o crismo, etc. Mas nunca fui praticante, nunca curti e tal. E durante a minha adolescência, ali, o começo da fase adulta, sempre fui muito cético. No meu TCC de jornalismo, eu fiz um documentário sobre intolerância religiosa. Ali, eu comecei a entender algumas coisas, comecei a ver algumas coisas, né? E aí, comecei a frequentar a Umbanda. Curti, me apaixonei, me identifiquei. Só que ali, eu tava numa fase muito de descoberta. Eu ainda era um pouco cético, tava começando a entender algumas coisas, tal. Mas já tava ali com a cabeça um pouco mais aberta pra entender certas coisas. E aí, alguns meses depois dessa virada de chave, eu tenho a família no sul, em Blumenau. Em Indaial, na verdade, a cidade do Henrique Cristo. Caralho, olha, essa que emoção, hein? O pequeno vilarejo de Indaial, como ele diz. Nossa. Essa história que a gente contou aqui, um Henrique Cristo ali, tomaria uma outra atitude também. Nossa, ia sair... Ele não ia deixar barato, não. Que demônio vai vir me desafiar, né? E as Henri Zets iam indo, ia estar atrás ainda. Cantando as musiquinhas. Exatamente. Muito boa referência, hein? Boa, não, é boa mesmo. Ele é a celebridade da cidade, enfim. Eu fui pra lá, na Oktoberfest, um rolê completamente aleatório. Cheguei num dia, tipo, cheguei no dia e a gente já foi pra festa nesse dia. Nesse dia, a gente, né, curtiu a festa e tudo mais. No fim do dia, no fim da festa, aliás, já tava quase ficando de manhã. Coloquei a mão no meu bolso pra ir embora, não tinha mais a minha carteira no meu bolso. Numa festa grande, como é assim, né? É, exatamente. Ainda pensei, eu saí da Zona Leste de São Paulo pra ser roubado em Blumenau, sabe? Tome, tome. Mas aí, mas enfim. E aí, beleza, fazer o quê? Acontece, né? Não tinha mais o que fazer, já tava, já tinha curtido a festa ali. Fomos embora, dormi. No outro dia, acordei puto da cara. Porque eu tinha que voltar de avião ainda, então eu tinha perdido o documento, tinha perdido o dinheiro. Na época, ainda se andava com dinheiro, então eu tinha, acho que eu devia ter um dinheirinho na carteira guardado, documento, etc. E tava muito, muito puto esse dia. E tava lá, tipo, acordei e fui arrumar as coisas. Comecei a arrumar a mala, arrumar algumas coisas e tal. E, claramente, todo mundo já tinha percebido que eu tava nervoso, não tem como não ficar, né? E a minha prima veio conversar comigo. Até então, achava eu, né? Que era a minha prima. Que, e assim, eu tava arrumando minhas coisas e só via ela vindo falar de lado aqui. Vi na visão periférica aqui. A minha tia, eu só, ai, eu esqueci de dar esse contexto. Eu perdi uma tia minha há mais de 15 anos, que era mãe desses meus primos, né? A gente era muito próximo. E ela tinha mania de chamar a gente ali de Jacaré do Mato. Ela chamava os filhos e as crianças da família de Jacaré do Mato, enfim. E aí, nesse momento, quando eu tava ali mexendo na minha mala, a minha prima veio falar comigo. Eu acho que eu achava que era a minha prima. Falou, Jacaré do Mato, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Você vai encontrar a sua carteira. Não precisa ficar assim, curte a viagem, não sei o que lá. E eu tava já, né? Daquele jeito, eu falei, ah, tá, beleza. Tava tranquilo. E aí, veio esse momento, me deu uma acalmada na hora, assim. Mas aí, segui a vida. Uns 20 minutos depois, lá era tudo de pedra brita no chão. Eu ouvi um carro chegando, né? Um carro, tipo, entrando na casa. Parou, abriu a porta. E a minha prima falou, cheguei. Caraca. Não tinha ninguém em casa comigo. Nesse momento. Tava, tipo, todo mundo trabalhando. Eu tava de férias, então o pessoal tava trabalhando. Devia ser umas 10, 10 horas da manhã. E 20 minutos depois disso que aconteceu, minha prima chegou. Quem tava falando no seu ouvido ali com você? E quem chama as pessoas de Jacaré do Mato, né? Nossa. Então, você até falou, né? É um fofo susto. É um fofo susto. É um fofo susto. Eu tô meio impressionada agora. Assim, é um fofo susto. E super emocional. Mas eu também tô impressionada com a história do ouvinte. Essa coisa parecida, né? Eu comento aqui no programa que eu tenho muito medo de ouvir essas coisas. Ouvir assim. Claro, ver, ouvir, tudo dá, né? Mas quando a gente tem certas visões, a gente, digo eu, não médium, não nada. Ah, vejo uma sombra. Fico na dúvida. É o gato. Caiu alguma coisa. Mas é assim como a história do ouvinte e a sua, vocês ouviram claramente alguém falar com vocês. É impossível aquilo não ter acontecido. É. Não tem, assim, no ar, uma sombra que, tipo, sei lá, uma visão periférica, um efeito de espelho de vidro. Não. Não tem como vir uma voz voando, assim, do nada. É, tipo uma árvore batendo. Nicolás, não faça isso. Não tem como vir uma árvore e parecer que eu ouviu. Isso, exatamente. Exatamente. Nossa. E como que você se sentiu? Como é que você ficou na hora que caiu a ficha? Você achou que era sua tia depois, né? Porque a priori estava achando que era sua prima, você não estava nem aí. Mas na hora que a sua prima chegou, que a ficha caiu, opa, estou sozinha em casa, quem falou comigo? O que você achou que era? E assim, é muito louco, porque é aquilo, nesse contexto tem, deve ter uns cinco, seis, sete anos já que aconteceu. Hoje em dia eu estou, né? Com sete, seis, sete anos de terreiro já, tudo. Mas na época foi bem a minha virada ali. Então eu ainda era cético em relação a algumas coisas. Então eu meio que fui entender de fato um tempo depois. Quando eu voltei, fui tentar entender, né? Tipo, fui perguntar num consulto. Porque eu estava cético, eu falei, não, preciso perguntar. Ah, então você não acreditou na hora. Não, eu não acreditei na hora, mas ao mesmo tempo eu falei assim. Foi estranho. Tipo, não existe outra coisa que pode ter acontecido. Não tinha uma outra mulher no contexto, na época ali, na casa. Só tinha minha prima. Era uma voz feminina, claramente. E então, na hora, foi naquele momento que eu falei assim. Tá, então eu estava cético, eu era cético todo esse tempo. Então tem um negócio aí no meio que eu perdi. Tinha alguma coisa já, né? Eu perdi alguma coisa no meio do contexto aí. Foi dali pra frente que aí eu... E aí hoje, você dentro da Umbanda, dentro da sua religião, daquilo que você acredita e pratica, hoje você sente que poderia ser sua tia que estava ali te avisando, estava ali te acalmando? Com certeza. Assim, eu tenho um quê cético dentro de mim, que vive sempre assim, que a gente não tem como saber de fato. Não é bom a gente, né, questionar as coisas. Sim, mas hoje em dia, pra mim, é isso. Eu já entrei em acordo comigo mesmo, que foi isso que aconteceu. Ai, que demais. Eu considero sim um fofô susto, pela relação emocional, familiar. Poderia ser sua tia, poderia ser também um outro espírito que fosse, um outro ser que fosse. Assim como a história do ouvinte, né? A gente sente um certo cuidado, né? Você fica na dúvida. Foi um susto porque, opa, quem falou comigo? Mas é alguém que está ali com um certo cuidado, né? Em momento nenhum, me deu um sentimento ruim, assim. Que legal. A questão não foi essa. Que demais. Você já teve alguma experiência na Umbanda familiar, hoje em dia, assim, depois de você já estar mais ativo? Não diretamente. Não diretamente, mas... Então, eu tenho o boiadeiro que trabalha comigo, eu baiano. E eu sempre desconfiei que era meio que o mesmo espírito que se apresentava em duas roupagens diferentes ali. O baiano deu o nome de Zé Natalício e o boiadeiro deu o nome de João Tenório. E aí, ok. Deu nomes diferentes, tudo certo. E eu ali sempre, né? Tentando entender por que será que ele vem e se apresenta de duas maneiras diferentes. Um ano depois de eu estar trabalhando no terreiro, eu fiz uma vez um jantar com os meus padrinhos do terreiro na época e a gente estava conversando sobre essa coisa do cangaço e tudo mais. E a minha mãe comentou que a minha bisavó, ela era parente do Tenório Cavalcante. Não sei se você já ouviu falar. Não. Que é o Homem da Capa Preta. Tem até um filme que é com o Zé Wilker dele lá. Que ele era um deputado meio cangaceirão que matava todo mundo, etc. Enfim. Ele tem até o mesmo sobrenome, a minha bisavó tinha o nome Cavalcante. Mas aí, ok. Depois, quando eu fui entender isso, eu fui falar. Pô, eu não conheço esse cara. Eu fui pesquisar no Google. O nome dele era Natalício Tenório Cavalcante. Dois dos... Era João Tenório e Zé Natalício. Então, depois, qual foi a conclusão do negócio? É um espírito que tinha uma ligação, provavelmente, uma ligação familiar comigo. E ele voltou pra trabalhar comigo na Umbanda, se apresentando de duas maneiras diferentes. Zé Natalício era o primeiro nome dele e Cavalcante, que era o outro nome. Eu não sei se ficou confuso. Talvez tenha ficado um pouco confuso a história. Mas deu pra entender? Deu pra entender, sim. Talvez, pra quem não tem entendido com mais detalhes, né? Isso é muito... Isso é diretamente da Umbanda, né? A relação... A visão de mundo espiritual que a Umbanda tem. É, eu fui muito dentro, né? A Umbanda, né? Ela trabalha com falanges de espíritos, né? Grupos. Entidades diversas, né? Não vou explicar aqui, até porque eu também não seria a pessoa apropriada. Mas, quem sabe, um Magicando sobre isso pode explicar um pouquinho melhor, né? Eu gostaria. Magicando, que é um podcast esotérico. Obrigada, viu, Nicolas? Foi muito, muito legal receber você aqui. Obrigada, Nandinha, que mandou seu amigo aqui. Mandou para contar histórias sobre o demônio, né? Nossa senhora. Nicolas, deixa o seu contato pra quem tá assistindo, pra saber sobre o seu trabalho, né? O seu trabalho como influenciador, como é que foi que começou, como é que você começou a produzir conteúdo. E as suas redes sociais? Bom, no meu Instagram é arroba nichomodesto, N-I-C-H-O, nichomodesto. Eu sou, meio que, troquei de skin aí nos últimos dois anos. Eu fiz uma cirurgia bariátrica e comecei a produzir conteúdo sobre isso, sobre saúde, etc e tal. Mudei um pouco minha vida e hoje em dia eu produzo conteúdo sobre saúde, exercícios e tudo mais. O que vai completamente contra o que foi os outros 28 anos da minha vida de gamer e etc e outras coisas. Mas, enfim, saúde e essas outras coisas, falo sobre isso no meu Instagram. Quem quiser me acompanhar, fica à vontade. Será muito bem-vindo. Valeu, obrigada, obrigada de novo. Muito legal, hein? E de vez em quando falar sobre o demônio, né? Ah, sempre falar sobre esteira tá bom já. É bom falar um pouquinho sobre o demônio também. Obrigada a você que ficou até aqui. Eu sou a Heracroft e estamos aqui no estúdio R1 Space, Nord Trade Center, São Paulo. Uma parceria em produção deste programa. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima semana. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima semana.